Busca outro amor Que te quiera mais que eu Que te ame muito E te adore até a morte Pide de adiós Que te toque boa sorte E não te encontre tão borracho como eu Aunque borracho Mas se supe quererte E esse é o orgulho Não deseaste entreverte Pide de adiós Que te toque boa sorte E não te encontre tão borracho como eu Pide de adiós Que te cases com um rico Não te castigue E te cases com um pobre Pide de adiós Que não te salga de cobre E não te encontre tão borracho Pide de adiós Pide de adiós Pide de adiós Busca outro amor Que te quiera mais que eu Que te ame muito E te adore até a morte Pide de adiós Pide de adiós Que te toque boa sorte Pide de adiós E não te encontre E não te encontre E não te encontre E não te encontre Um borracho como eu Pídele a Deus que te cases com um rico Não te castigue e te cases com um pobre Pídele a Deus que não te salga de cobre Que não te encontres a um borracho como eu Aunque borracho Mas sim eu sou querendo Ese é meu orgulho Nem deseos tendré de verte Pídele a Deus Que te toque buena suerte E não te encontres a um borracho Profesor E não te encontres a um borracho Busca outro amor Que te quiera mais que eu Que te ame muito Que te adore Até a morte Pídele a Deus Que te toque buena suerte E não te encontres a um borracho E não te encontres a um borracho E não te encontres a um borracho Como eu E não te encontres a um borracho Como eu Como eu Pídele a Deus Pídele a Deus Que te cases com um rico E não te encontres a um borracho 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 Pídele a Deus Fábio Pídele a Deus Obrigado.